A noite sombra invadiou A lua até dói no farrago E ao lado os homens do rio Mas dói para lembrar-me só o sapo Os sapos não davam estrelas Mas surgem às vezes Um homem se toca Umas coisas mais belas Que a fome e o frio não caem A noite sombra invadiou A noite sombra invadiou A noite sombra invadiou A lua até dói para lembrar-me só o sapo Os sapos não davam gaivotas Mas surgem-me a linha final A noite sombra invadiou 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 A noite sombra invadiou